E aí, Stalin, meu mano, como é que vai? Tranquilo? E aí, meu mano, cara, hoje eu tô especial de bom, mano, e já vi que nós tá em uma região diferente aqui, velho, onde que nós vem parar hoje? Rapaz, hoje a gente tá na fazenda Trindade, mano, a gente veio apresentar o mapazinho pra rapaziada aí, mas, ô Stalin, quem que é aquela pessoa que vive no... Caraca, hein, mano, é baixadão, velho, olha isso, eita, mas parece que não tirou carteira não, hein? É, parece que é meio barbeiro, eu fui tentar dar um cabalinho de pau aí, mas não funcionou muito bem? Quase que bateu de frente ali, olha isso, gostei, hein? O que que é isso aí, Renan? É uma pintagem cromada? Eita, não é isso. Não, não acredito, velho. Meu Deus, velho. Mano, olha quem que é que veio. Meu Deus, deixa eu perguntar uma coisa pra você aqui, o que você tá conseguindo que você tá comprando, é... Comprando esses veículos caros, né, Renan? Uma hora é uma colheitadeira, agora tá de Amarok zero, rebaixado, o que que é? Galera, eu já não tô entendendo mais nada aqui, porque a Carol, cada vez que ela aparece aqui nessa série, ela aparece com um carro diferente. Hoje ela veio... Não, agora eu entendi, ué. Nossa, veio uma... Nossa, mas tá podendo demais, tá rica, ô, 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 Stalin. Caraca, agora eu entendi, mano, você lembra que ela sumiu, que ela ficava no shopping, sumindo o dinheiro lá da fazenda? Olha aí. É, olha aí o que aconteceu. Daí uns tempos, a menina preso o quê? Deu Amarok, enfim, vai vendo. Olha isso. Tá podendo ou não tá? Deixa eu ver o interior desse trem aqui, velho. Ô, fala pra nós aí. Nossa, pai do céu, mano. Ainda é customizado ainda, hein, vai vendo. Interior da BM. Como assim, interior da BM? Deixa eu ver isso aí. Uma louca aí. Tem que ter muito dinheiro pra pôr o interior da BM dentro aí? Não tem como, ué. Eu tô desconfiado com o dinheiro que tá sumindo da fazenda, eu não sei não, viu, mas vou parar de falar perto dela aqui, que ela tá olhando a cara brava. É melhor essa ele, perto aqui. Tá falando a cara brava comigo aqui? Mas, galerinha, então, gente, como eu falei, a gente tá aqui na Fazenda Trindade. E, galera, eu vou deixando bem claro pra vocês que isso aqui é um beta, né, Estelle? Cara, isso aí é uma beta, mano. Infelizmente, galera, esse mapa, ele foi meio que vazado, né, como vocês podem ver, a comunidade do farm, ela tá bem tóxica. E o cara meio que desanimou e resolveu soltar o mapa pra vocês aí, né, mano, já que foi vazado. Mas, galera, não faz isso não, velho. Isso aí desanima o cara. Como vocês podem ver, o mapa tava ficando perfeito, mano. Tava ficando bonito. E ele parou de mexer, mano. Esse aqui vai ser o beta, a gente nem sabe o que vai acontecer com o mapa. Mas isso aí fica de lição pra quem gosta de fazer essas coisas aí, né, Renan? É, pois é. Galera, se eu não tô enganado, o dono desse mapa, o que que tava fazendo ele era o Fernando L.S. E, cara, isso daí, galera, de ficar vazando as coisas dos outros, mano, se o cara mandou pra você, velho, não faz isso, mano. Isso daí acaba que... acabando com toda a comunidade do Farm Simulator, mano. Pode ver, galera, quase não tá tendo mod mais pra vocês. Por quê, mano? Porque a galera pega e fica aí um tirando concorrência com o outro. O cara vai lá e... É, tirando intriga com o outro, né, mano? Sim, o cara vai lá e, tipo, passa o mapa pro cara ver, o cara vai lá e divulga o mapa antes de terminar. O que acontece? Nesse caso aqui, provavelmente ele passou um mapa pra alguém, o cara foi lá e vazou, e ele acabou aqui largando o projeto. Mas, galera, o mapa tá ficando muito bacana. Eu vou tá ligando aqui o negocinho aqui, se a gente não tá mostrando pra galera. Ah, letra J, é isso? É isso. É, é mais ou menos isso. É o que eu sempre falo pro pessoal, né, mano? Não, 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 não precisa de desunião, pessoal. Se vocês ficarem tudo junto assim, cada vez mais mods, mais mapa traz pra vocês, velho. Sim, mano. Esse negócio de desunião só acaba atrapalhando. É bem complicado. Lembrando que ele liberou pra vocês, mas é que não falei, né, galera? O mapa não tá totalmente terminado porque ele desanimou. Mas, mano, olha que lindo que tava ficando esse mapa, galera. Isso daqui, galera, é muito, mano, tá ficando muito lindo o mapa, velho. Ele desanimou porque acabaram vazando o mapa aí antes dele ter terminado. E, mano, olha isso. Olha o tamanho desses TN, olha que bacana. Aqui, como vocês podem ver, ó, a gente tem um silo aqui, onde a gente tava, já tem o próprio silo. Tá ficando muito da hora aí, ó. Mano, eu acho, na minha opinião, se ele tivesse continuado com esse mapa aqui, eu acho que esse mapa ia dar, mano, ia sair um mapa muito lindo, velho. Olha isso, como é que tá ficando. Ah, já saiu, né, mano? Já saiu. Se você olhar aqui, você vê que tá bem feito. Tem uma sede muito bonita, demontadinha, no jeito pra galera coisar. E, Renan, pensa numa fazenda show, mano. Olha o tamanho desses terrenos, um relevo, cara. O que eu mais gostei foi do relevo. Dá uma olhada pra baixo aqui, mano. Mais ou menos perto aqui, ó. Uma coisinha também que eu vi, isso aqui, que tem um tipo de um tanque aqui, ó. Vamos dar um tibum ali, tá ligado? Vai dar um pulo aí. Ó, galera. Eita nóis. Ô, Stelly, vem aqui onde que eu tô, mano. Que você vai ver uns negocinhos bem interessantes aqui, mano. Pera aí, que eu preciso te achar. Ó, eu tô aqui, não. Você acredita que ele põe um tipo uns porco? Eu acho que é um porco isso aqui, mano. Ah, isso aí é aqueles porcos do mato, tá ligado? Eu esqueci o nome de estranho aí. Já vali? É, já vali. Caramba, ali, galera. Ele tava começando a, tipo, uns detalhinhos no mapa, mano. Tá detalhando o mapa. Sim, sim, sim. Aí, ali na frente, galera, quer ver? Tem um lugar aqui que tem um caminhão aqui, ó. Aqui, eu não sei o que ele ia fazer, mano. Mas, olha aí. Ele tá começando... Provável que seria uma mina de calcário, viu, mano? Sim. Improvável, não tenho certeza, não. Aqui tem escaninha aqui que eu falei pra vocês. Aqui tá parado aqui. Meio que parece que ele começou a fazer um buraco aqui. Eu acho que seria o outro rio aí que ele tá começando a fazer. Mas, mano, tá ficando muito bacana o mapa aí. Ele acabou desanimando aí, como eu falei pra vocês, que acabaram vazando o mapa. Tinha um riachinho aqui também, ó. Ah, sei lá, mano. Se o Fernando aparecer nos comentários aí, Fernando, se quiser explicar pra nós o que aconteceu certinho, tudo que aconteceu, mas provavelmente vai ser isso, né? Eu não sei se você vai querer mexer mais no mapa, né? Eu não sei se vai ter mais, mas, ô, Fernando, não desiste, não, velho. Não desiste, não, que o teu trabalho tá top e... E é isso, velho. Não deixa os outros de roubar você, não, mano. E parabéns pelo mapa que... O pouco que foi feito aqui, tá, que é muito, na verdade, tá bonito, viu, mano? Eu curti bastante. Mano, eu, se eu for, vou dar uma coisa aqui também. Eu vou falar uma coisinha aqui também, mano. Porque, velho, eu sei o... Eu não mexo com ir, nada disso, tá ligado? Mas, eu sei o trabalho que dá pra uma pessoa fazer isso aqui, passar dias e noites quebrar a cabeça. Porque, querendo ou não, pra detalhar o mapa desse, dá muito trabalho, cara. Tem que ter muita criatividade, galera. Então, mano, Fernando, se você tá vendo esse vídeo, mano, não desiste do mapa, mano. O mapa, em si, sem estar terminado aqui, ele já tá dando pra ver. O mapa tá ficando muito top, mano. Então, não deixa ninguém, tipo, deixar você pra baixo aí, acabar acabando com o seu trabalho aí. Porque você fez um ótimo trabalho aqui, mano. Pega aqui na entrada da fazenda pra você ver onde que a gente tá aqui. O Kakarot tá aqui, ó. Olha que entrada bonita, mano. Eu vi isso aí, eu passei por aí agora. Cara, que top de entradinha, mano. Sim, mano. E como eu falei pra vocês, galera, o relevo tá bem trabalhado, ó. Cara, pra vocês pegarem multiplayer aqui, Renan. Cheio de máquina, que show que é esse aqui, mano. Olha os relevos, velho. Sim, muito... Mano, esses... Olha aqui, galera, ó. Olha o tamanho desses campos, mano. Pra colher isso aqui, que nem o Sérgio falou. Mano, vai ser muito show de bola, velho. E se ele terminar esse mapa, mano, eu tenho o prazer de vir aqui, mano. E falar aqui e mostrar o mapa novamente pra vocês. Mas eu não sei se ele vai tá continuando ou não. Porque como eu falei, ele desanimou aí. Acabou que soltou no mapa sem terminar por causa desse daí. Mas, cara, se ele terminar isso aqui, eu vou fazer o seu prazer de jogar aqui, mano. Muito, muito, muito. Porque o mapa tá muito bacana, galera. É, é o que eu falo pra você, né, mano. Não é muito terminar, né. Porque se você for ver, o mapa praticamente já tá pronto, tá ligado. Mas se ele for continuar a fazer alguma coisinha, Fernando... É isso que ele quis dizer pra você, viu, mano. Já tá top, mas se você que ele fosse fazer alguma coisa, continue, velho. Continue no party, só isso. É isso aí, mano. Mas é isso aí, então eu vou fazer o seguinte, mano. Já que a gente já apresentou o que tem no mapa aqui, né. Nessa versão beta. Vamos pegar uma coletadeirinha aí e vou comprar com cada um aí. Vamos entrar no campo pra dar uma colidinha aí pra mostrar pra galera. Cara, bora lá, mano. Mas aí, eu tô vendo um barquinho aqui. Eu tô afim de ficar pescando aqui, velho. O que você acha? De você trabalhar e eu ficar pescando? Eu vi esse barquinho aí, mano. Ele tava começando a detalhar aí também, eu vi. Mas o que você acha dessa ideia aí? Eu fico pescando e você trabalha? Não, vem pra cá logo, vagabundo. Mas por que que não dá certo, Alvin? Vem pra cá logo, mano. Vamos trabalhar. Vou ficar na Carjil aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem porteiro aqui pra ele falar pra nós. Onde que tem uns barzinhos, uns negócios aqui pra gente conversar? Agora, eu tô em dúvida. Eu não sei qual coleteiro que eu pego, mano. Porque, ó, temos a case... Eu também tô bastante em dúvida, mano. Temos a ideal... Da onde será que é baseado esse mapa, cara? Provavelmente pelo terreno deve ser Paraná, né? Deve ser, eu não sei, mano. Eu também não tenho essa informação. Então tá, vamos escolher uma coletadeira? Eu não sei, mano. A Carol, pelo jeito, ela já pegou uma S780. Deixa eu ver aqui. Sim, ela já pegou. É, agora eu não sei. Eu não sei se eu pego igual pra ficar bonitinho. Ou se eu pego uma diferente. O que você vai pegar aí? Mano, eu vou pegar uma ideal, velho. Vou pegar uma ideal? Vou, mano. Porque não tem... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer, mano. Não tem muito o que pegar, mano. Tipo, se eu ia pegar a case. Pra quem não sabe, eu curto pra caramba a case. Mas, eu vou pegar uma da Fenty aqui, mano. Ideal? É, vamos. Faz tempo que eu não colo de coletadeira ideal. Eu sempre fico de John Deere lá na série. Então, por isso que eu não vou pegar John Deere hoje. Ideal, galera. No momento, você não tem acesso. Alô, que alguém tem acesso à fazenda? Eu poderia me dar acesso aí? Eu acho que eu esqueci de pôr pra mim também, mano. E agora, velho? Dá acesso pra mim também, Carol? A Carol deve estar. A gente que tá configurando aqui. Eu tô lá na coisa de configurar, mano. Eu acho que ela tá logando lá. Mas, cara, aí é, mano, é incrível, né? Como é que pode, né, velho? O mapa tá ficando muito bacana, velho. Ah, ele tá da hora, mano. É igualzão que eu falei pra você. Tá da hora. Sim. Né? Vambora, galera. Tá, eu acho que eu comprei minha coletadeira. Aqui. Agora, vamos pra barra dela. Mano, aí que tá. A barra dela. Mano, tem toda a barra de corte aqui. Mas, eu acho que eu vou pegar... É, tem que ser a ideal, pô. A barra da ideal. Aquelas ano último. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tem que dar uma olhadinha. Por quê, Sérgio? Porque tem uma aqui que tá torta. Você lembra, né? Não, só que essas daí é aquela barra de corte original do jogo. Vou pegar aquela da ideal. Só que aquela... Bode, tá ligado? Então, mas é essa mesmo. Tem uma delas que tá torta. Mano, é aquelas lá do... É o que nós sempre compro pra coletadeira maior. Não é essas que você tá pensando, não. Procura certinho que você vai achar. Você não tá falando da... Da aqua, não, né? Não, tá escrito ideal. Aqua ideal. Nela tá escrito ideal. Na coletadeira. Não tem marca, não tem nada. É só você prestar atenção no que você acha aí. Isso, a Dynaflex que tá torta. Eu vou pegar essa aqui, mano. Cara, que linda de coletadeira, hein, galera? Só aqui mesmo pra gente poder trabalhar com um estranho bruto desse aqui, hein, manos. Vai vendo. Vou comprar essa aqui. Da Fenty. Tá. Tava com a câmera ali e o negócio caiu bem em cima de mim, velho. Ela não tem carretinha. Eu peguei aqui, não tem carretinha. Eu não conheço. Uai, Renan, mas aí você fez errado, pô. Eu peguei a outra, mano. Uma mod que tem aqui. A sua é diferente aqui. Essas mods é perigoso ter aquele bug lá de torto. Ficou bom, cuidado. Não, essa aí não tem não. É a outra. Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Mas se não me engano, esse campo a gente tem que comprar ele ainda. Tá, vamos comprar. É tudo em um terreno só. Como você pode ver, ele não terminou isso aqui. Vamos ver qual campo é melhor pra gente trabalhar. Essa aqui é que não é torta. Nem prestei atenção, mano. Certeza. Deixa eu ver aqui. Cara, qual campo a gente começa, Renan, esse serviço aí? Compre ali da frente ali da direita ali. Vai, pula pra tua esquerda. Esse campo da esquerda aqui, ele tá mais com relevo bacana. Lembra? O campo das capivaras. Ah, tá. Entendi. Aí mesmo que você tá. Vai reto e vira pra esquerda. Olha lá, essa aqui não tá torta não. Olha lá, tá vendo? Deixa eu desativar aqui, galera, o negócio do HUD lá. Senão isso aqui vai ficar me bugando depois. Eu já ativei. Peguei a certa aqui, mano. Eu podia ter engatado ela aqui já. Até porque a porta da sede é muito grande, né? É, vamos ajeitar ela aqui já, galera. É, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou começar a arredoar pra esquerda aqui com o cara não pro lado certo já. Eita, beleza, beleza. Aí a camaneta tá com freio. Que gás que ela passou do meu lado, velho. Aí a camaneta tá com freio. Bateu na minha ideal. O que chegou a querer levar a minha colherdeira embora? Carol, você sabe quanto custa essa ideal aí pra você sair batendo nela? Olha. Não, deixa ela. Cuidado, minha. Vai ter que vender essa marocca em toda fazenda que ela tem. Deixa ela na risca, não. Galera, deixa eu ver uma coisa aqui, mano. Se eu tô bem... Eu queria chegar passando perto daqueles campos lá, velho. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar pra direita ali. Você tá indo pro lado contrário? É, não sei se é bem ou contrário, mas já você vai ver. Eu vou assim, ó. Você tá indo colocando pro lado contrário, mano. Tem, só que depois você vai ver o que eu vou fazer. Carmo ou minha? Eu, meu. Ou a minha empressada. Cada um pra um lado agora, galera. Tipo assim, ela não vai encher certinho, Renan. Sim. Na primeira passada. Você tá meio que fazendo um negócio reto aí, é isso? É, daqui a pouco eu vou fazer isso. Ah, não entendi muito como a minha tá querendo fazer, não. Mas vamos continuar aqui. Ah, era só pra passar perto aqui, só. Ah, tranquilo, tranquilo. Eu tô indo aqui, eu tô retoando aqui. Nossa, mano, o campo some, dá pra lá, velho. Tá, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui. Eu não sei se eu lembro, velho. Que a minha memória é uma beleza, ó. Ontor S. Agora eu vou configurar esse trem aqui. Ah, ele tá usando o modo de GPS, certeza. Certeza. Ah, longe de mim usa GPS, pô. Você acha que eu faço isso? Meu amigo. Ah, vamos ver aonde que esse coisa vai querer colher. Sabe o nome que eu dei pra você aí? Se eu colocar no zero, ele vai fazer o corte pra beirada. Ah. Mode de cara, de jeito que não gosta de trabalhar. Então dá certo pra você. Nada, pô. Uma colheitadeira desse tamanho aqui, Renan, com essas tecnologias, você acha que não tem GPS? Aí eu sei que na vida real tem GPS. Mas aqui no jogo, isso daí, pra mim, é a pessoa que não gosta de trabalhar. Ah, isso aí é pessoa chorona. Chorona não. Isso aí é pra pessoa que não gosta de trabalhar aqui no Instale, galera. Para de chorar e tu te acarmi, fica quieto. Por que não pega umas 50 lá pra colher lá? Aquela uma que é... Até é pra engatar a marcha no manual. Ô, louco, mano. Ah, não. Hoje eu tô sentindo... Que, galera, hoje eu tô poderosa. Ué, como assim? Cara, quantos milhão vale o maquinão desse aqui, mano? Não sei não, mas mais de um milhão vale. Tá com uns quatro milhão? Uns três milhão? Mais ou menos. Acho que é caro, mano. Aí, Gil, é caro, cara. Pô, as STS passam de um milhão, mano. As STS que é antiga. Pois é, mas a ideia é... Ah, puta da colheitadeira, né, mano? Sim, é. Muito grande. É um exemplo que eu não sei. Tipo assim, se a STS passa de um milhão, a S790, eu acredito que deve custar uns... Sei lá, uns dois milhão e uns quatrocentos mil, por aí. Ah, eu acho que é mais ou menos, né? Dois milhão e meio, por aí. Acho que sim. Vai ser mais ou menos isso? Sim. Oxe. A carol tá abrindo um... É, mas eu vou te contar, viu, minha? A coisa tá complicada. Se não for eu cair no meio do vídeo por causa da internet, não é eu, né, Stelly? Cara, tá complicado, viu, mano? Parece que tá até normalizando, né, Renan? Que coisa que você falou. Se não cair, não é você, né? É, normal. Galera, eu tava conversando ali que nem o Stelly não tinha parado de gravar. Mas, galera, minha internet caiu meia-noite em ponto, velho. Meia-noite. Que tipo de pessoa tá utilizando a internet meia-noite? Só eu, mano. Caraca. Será que às vezes os caras colocam pra mim pra dar um reset? Será? Será que não é não? Não sei, velho, mas fica caindo, velho. Não sei o que tá acontecendo. Ou não sei se eles arrumaram a fibra, porque esses dias arrebentou a fibra lá pra frente lá. Não sei se eles arrumaram. Mas, galera, vamos continuar aqui porque a coisa não pode parar, né, mano? Até porque ela voltou bem rápido, cara. Parece que foi tipo um reinício, tá ligado? Tipo, foi um corte, tá ligado? Cortou e voltou. Sim? É, mas faz isso aí, mano. Vamos continuar aqui. Como você falou, né? Vamos continuar. Aí, a física do Farm Simulator de sincronização tá parecendo que a soja tá verde aqui pra mim. Tá sincronizando agora, mas tá tudo bem, tranquilo. Eita, nóis. E, mano, eu não tô conseguindo levantar a barra da colheitadeira aqui, tá, rapaziada? Por causa da porta dela que fica mexendo aí, mas eu fico bravo com isso aqui, velho. Eita, nóis. Como é que a porta fica mexendo, mano? Não entendi. Não sei, mano. A porta dela tá abrindo, tá ligado? A porta abrindo? Eu vou tentar subir o molinete dela ali, né? Da barra de corte. E a porta fica abrindo. Tipo... Em vez de subir o molinete. What? Eu sei lá por que que faz isso aqui, mano. Ah, é... Eu sei que... Book Simulator. Não pôs nem chorar. É o Book Simulator, galera. Mas, mano, essa colheitadeira é muito linda, velho. Dá vontade de ir à câmera de fora só pra ver a colheitadeira, rapaziada. Olha isso aqui, mano. Ai, eu tô na câmera de fora aqui. Tem que deixar na câmera de fora. Pô, essa colheitadeira é praticamente a Ferrari dessa colheitadeira, né, mano? Você tá doido. É, mas também a Ferrari é fundo bolso, viu? Ah, essa aqui, será? Ah... Cara, eu não sei, não, mas... Eu vou falar por você, mano. Dependendo da colheitadeira dessa aqui, dá pra comprar as três fazendas, viu? É, apesar que a terra hoje tá caro demais, viu, mano? É, eu sei que tá caro, mas, mano, hoje em dia você acha aí fazenda boa aí, de média, aí, mais ou menos, por um milhão, um milhão e meio, mano? Uma máquina dessa aqui, nada, nada, custa uns três milhão, mais ou menos, quatro? Ah, eu acredito que deve ser por aí, viu, mano? Faz tempo que eu não pesquiso sobre, mas deve ser. Então, mano, tô falando pra você, velho. Aí, mano, vocês veem o que que compensa ter uma colheitadeira dessa e ter uma fazenda, né? Porque o cara... É, o outro é você ter a fazenda, não tem colheitadeira também, né? Não adianta nada, é só pra quem pode. É que eu falei, mano, é só pra quem tem a... Como se diz a verba, né? A verdinha, a verba. Ah, isso aqui é só pra quem tem terrenão também, né, Renan? Terreno grande. Isso aqui, o cara tem que ser muito rico pra ter uma dessa aqui. É, eu vou tirar reto aqui e depois eu pego o que vai ficar ali. É, eu tô pegando reto aqui também, mano. Eu gosto de colher a sojinha reta pra simular bastante, velho. É que eu fiz as bordas também, né, mano? Não tem nem o que fazer aqui, né? É, depende do estilo de jogo que eu falei. Duas John Deere... É, duas John Deere e duas Ideal. É porque uma tá no empregado. Ela põe o empregado ali. Ah, ela colocou a outra S no empregado? Sim. Olha lá, viu? Tá virando style da vida, tá aprendendo com ele, né? Ah, tá virando esperto, né, mano? Você tem colheitadeira, pra que você vai deixar parar? Eu tenho que botar o trem pra colher, né, cara? Sim, tem que botar, né, mano, pra colher. Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, mano. Ah. Eu vou finalizar esse videozinho por aqui, com, mano, eu vou continuar dando uma colheitinha aqui nessa sojinha aqui, porque eu curti do mapa, hein? Você tá doido? Cara, tá bacana, hein, mano? Eu também acho que eu vou jogar um pouquinho aqui e vamos ver. É, então é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui. Eu peço desculpas aí pelo trollamento da minha internet, mas, que nem eu falei, se eu não cair na eu, né, não tem como. Tô parecendo... É, é isso aí, mano. E também pelo desabafo, né, galera? Sim. Tô parecendo o GL, coitado. Eita, não é isso. Com aquela internet dele lá, mano. Você tá doido. E GL sofre, hein, mano. Ele sofre com aquela internet dele, mano. Você tá louco. Mas até é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. E lembrando que o download do mapa vai estar na descrição aí. E, rapaziada, fique com Deus. Um forte abraço. Fui.